A situação se deu entre dois irmãos, um menor de idade, 17 anos, ele veio a discutir com o seu irmão mais velho, devido a um desentendimento de um celular. E nessa situação o maior de idade tentou agredir o menor e o menor para se defender utilizou de uma faca, vindo a estar golpeando na altura da coxa, da perna e na panturrilha. E após ele ter cometido esse esfaqueamento, ele fugiu para a sua residência, onde se desfez das armas, da faca, e retornou para o local do crime. Quando viu a presença da guarnição policial, ele se apresentou e se entregou sem qualquer tipo de reação, de resistência. O outro indivíduo, o maior, que foi conduzido aqui para o pronto atendimento pelo SAMU, aparentemente não corre risco de morte. E agora vão estar tomando os procedimentos, devido a, por ser menor, a situação vai ser atendida como ato infracional, numa situação de tentativa de...